Se log de A, ali parece um alfa, log de A é igual a 2, log de B é igual a 3, log de C é igual a 6. Então, log de A raiz de B sobre C³ é igual a, meu Deus! Como é que eu faço isso, Renato? Calma, respira fundo. Eu sei que o aluno, quando vê essas três letrinhas, log, L, O, G junto, log, fica desesperado. Então, vamos ver aí, galera, como é que nós vamos fazer para sair dessa questão. Vamos lá? Olha para cá. Primeira coisa, você tem que chegar a log de A, log de B e log de C. Como você vai fazer isso, galera? Aqui você tem log, deixa eu botar aqui para você ver melhor, log de A vezes raiz de B, dividido por C³. E aí você só precisa, nessa questão, ter as propriedades na mente. Vamos recordar as propriedades principais do logaritmo? Produto, log de A vezes B é o quê? É log de A mais log de B. Ou seja, o produto vira a soma, log de A mais log de B. Tudo bem? A divisão, galera, vira diferença. A sobre B tem que estar na mente com essas propriedades para o dia da prova, tá legal? Log de A menos log de B. Ok? E o expoente, o produto do expoente é o peteleco, né? Aí vai ficar log, olha para cá, de B na base A, expoente N. Você vem aqui e dá um peteleco, ó. Desceu. Então, ficou o quê, gente? N vezes log de B na base A. Se você tiver isso na mente, você vai conseguir fazer. E, óbvio, as propriedades, as propriedades, galera, o quê que acontece? Tem que dar o peteleco. Tem que estar na mente as propriedades, tá legal? Vamos ver aqui? Deixa eu apagar. Tem que estar na mente porque tu vai desenvolver. Por exemplo, aqui, você tem produto e tem diferença. Como é que é? Vai ficar como essa brincadeira aqui, ó. Log de A mais log de raiz de B menos log de C ao cubo. Correto? Log de A mais log de raiz de B menos log de C ao cubo. Correto? Porque produto vira soma, divisão vira diferença. Tudo bem? E agora, ó, aqui tu já viu o peteleco. Só que, ó, cara, exponencial e logaritmo, tu tem que conhecer as propriedades de potência, porque vai cair. Você vai chegar a uma hora. Por exemplo, qualquer raiz, por exemplo, raiz cúbica de 2 ao quadrado. Qualquer raiz vira um expoente fracionário. Isso tu tem que ter na mente porque tu precisa. No log, no exponencial. Então, aqui, ó, você vai repetir. Vai virar. Uma fração. E aí, você vai lembrar de quem? Quem tá no sol vai pra sombra. Quem tá na sombra vai pro sol, né? Temos que ser igualitários. Esse daqui tá na sombra o 2, não tá? Vai pro sol. Vem pra cima. Esse tá no sol. Tá na hora de descansar. Vai pra baixo. 3. E aí, a 2 elevada a 2 terços. Lembra? Quem tá no sol vai pra sombra. Quem tá na sombra vai pro sol. Tudo bem? Agora, vamos ver outro exemplo aqui pra você recordar isso, já que tu precisa. 4 elevado a 7. Ó. Raiz de índice 10 de 4 elevado a 7. Pra a açãozinha, já vai na maldade. Quem tá na sombra vai pro sol, em cima. Quem tá no sol vai pra sombra, baixo. 4 elevado a 7 sobre 10. Morreu. Show de bola. Tudo bem? Depois você copia isso aqui. Vamos voltar pra questão. Troquei a ideia aqui pra recordar. Pra evitar a gritaria lá na frente, né? Correto? Então, vamos lá. Log de arro. Já vou até botar que é 2, tá legal? Mais. Como é que fica isso aqui, galera? Raiz quadrada de B, ó. Vou trazer pra cá. Raiz quadrada de B. O B vai continuar e vai ter uma fração. O que a gente acabou de trocar a ideia, galera? Quem tá na sombra vai pro sol. Então, 1 pra cima. Renato, por que 1? Gente, todo número ou letra, né? Eu tô trabalhando aqui. Se não tá aparecendo o expoente, ele é quem? 1, tá legal? E aqui embaixo vira 2. Então, fica B elevado a meio. Tudo bem? Por quê? Toda raiz quadrada, o índice é 2, tá? Então, fica log de B elevado a meio. Menos. Aqui eu dou o peteleco, ó. 3 vezes log de C. Show de bola? Aqui eu vou dar o peteleco de novo. Pluft. Né? Dar o peteleco. Pluft. Ele desce. Então, vai ficar como a brincadeira? 2 mais meio vezes log de B. Menos 3 vezes. Quanto é log de C? Meio, né? Já substituí. Correto? Tudo bem aí? Agora. Log de B vale 3, né? Então, isso daí vai ficar 2 mais meio vezes 3, menos 3 meios, né? Ou seja, 2 mais 3 meios, menos 3 meios. Renato, eu não entendi 3 meios, gente. 3 vezes 1, 3. Ó. Ai, meu Deus. Fração odeio. Gente. 3 meios menos 3 meios dá zero. São iguais, né? Então, o resultado aqui é quanto? 2, letra C. Marco V da vitória. Correto? Correto? Correto?